Se está aí alguma coisa que nós podemos cortar dos ricos, devemos cortar tranquilamente. Podemos cortar para dar para as crianças. Vamos combater a sonegação neste país. Vamos tratar de fazer as economias necessárias para jogar grandes massas de recursos aí. Então, digo eu, escola integral da criança, em primeiro lugar, a criança brasileira não precisa de lei, precisa comer. Primeira coisa, precisa de comer, precisa de médico, precisa de dentista e precisa de um ambiente onde fique todo dia. Isto é o mais urgente, nós não precisaríamos nem de leis para isso. Para outro conjunto, nesse esforço, sim, eu acho que precisa ajudar prefeitos, governadores, governo federal. Eu temo que esse dinheiro vá para o Banco Central. Acaba tudo no Banco Central. Este país é perverso. Isso acaba no bolso dos empresários, dos ladrões deste país. Podem crer? Este é um país roubado. Quem está sendo roubado são as crianças neste país. Eu fico indignado quando eu vejo este panorama, essa desumanidade e gente apodrecendo de amontoar dinheiros associados com negócios internacionais. Este país não sairá desse problema enquanto não adquira vergonha.